Salve, salve rapaziada, quem tá falando é o Poison, serem bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é de BloxFruit, tá? Esse script aqui funciona tanto pra mobile quanto pra PC Obviamente, né, se funciona pra mobile, funciona pra PC, beleza? Cês vão pegar o script aqui na descrição lá no meu site Não precisa baixar, são dois anúncios por página, basta copiar o script Se você não sabe ir lá, copiar, não sabe usar script, tanto no celular, no PC Aqui no card eu vou tá deixando dois tutoriais ensinando, um de PC e outro de celular, beleza? Aí não precisa ficar perguntando ou não nos comentários como usa Viu aquele vídeo? Se você pegou o script, me ajuda aí também, já que eu te ajudei Veja esse vídeo até o final aqui que me ajuda E quando eu te falar no jogo, parça, eu volto Bom rapaziada, entrando aqui no jogo, cê executa o script aí, ele vai carregar aqui Ele vai aparecer um bagulho aqui na esquerda em cima, ó, esse 1X aqui Esse bagulho aqui é pra se você for de celular Infelizmente não tem como mover ele, né? Se você for de PC, vai ter que ficar com ele na tela ali E bom, vai carregar aqui, ó, um XL11 Hub, mobile aqui em cima E cê pode mudar aqui o botão pra fechar e abrir ele no R-Control ali E eu vou botar o R-Shift, tá ligado? Ó, fica mais fácil de eu abrir E cês podem ver que tem muitas, 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 muitas funções Então, velho, eu vou tá explicando aqui as mais principais que cês mais vão usar, tá ligado? Com certeza eu vou tá tentando explicar todas aqui E vamo começar, né? Auto-farmizada, basicão, né? Auto-farm de level ou só o Electroplasma, cê seleciona a arma Ou cê seleciona aqui embaixo o boss, se quiser farmar algum boss Depois de selecionar a arma aqui, cê liga o auto-farm que cê quer E ele vai ficar farmando os bichos aí, tá bom? Aqui nas settings, tem como você mudar se cê quer ataque rápido Cê quer que ele junte todos os mobs Ou cê quer que ele dê lock na câmera no mob Tem o auto-hack aqui também Ou o level lock aqui também, por exemplo Eu tô level 1444, eu quero chegar só até o level, velho 2023 Aí eu ligo isso, quando chegar a esse level Ele para o auto-farm, não sei se ele quica você Ou se ele fecha o jogo Aí passando aqui a gente tem o auto Basicamente o auto-coisa que tá escrito, tá? Ele vai fazer automaticamente aquilo que cê vê aqui Tem o terceiro, o segundo mar Tem o super-human Tem todos aqui, tem várias ferramentas, estilos de combate aqui Aí mostra aqui Se é do mar 1, do mar 2 ou do mar 3, tá ligado? Do mar 3 tem mais coisa Como o auto-ema, yama Tem o holy torch Se cê for do segundo igual eu Tem o auto-open saber 1, tá ligado? Olha o CA2 aqui, ó O Bartilo Da flor, do Rengoku Tem todos aqui O auto Beleza? Basta você ver qual que cê quer aqui e ligar Os status é basicamente um auto-status points, né? Um colocador de pontos É isso, não tem muito o que dizer, né? Cê coloca o tanto de ponto que cê quer que ele coloque De uma vez só E seleciona aqui, sei lá Melee Defesa Sword Aí eu coloco Melee Defesa Devil Fruit Eu quero esses 3 aqui Aí eu ligo, velho Ele vai colocar aqui, sei lá De 3 em 3 Ele vai colocar 3 em cada Até acabar os pontos Teleporte basicão, né? Cê vê o lugar que cê quer aqui teleportar E pronto, ele teleporta Doca Esse lugar aqui eu não sei qual o nome daqui Mas... Eita, que esse aqui nem tá de script também, né? Olha lá Vamos ignorar, né? Aí aqui a gente tem os mares Também tem aqui os Top Twin Que é pra você parar o teleporte E todas as ilhas aqui do Segundo Mar Aí passando aqui a gente tem a Ride e o Esp Basicamente aqui O Auto Ride e um Esp S-I-P Que é como se fosse o Wow Hack Tá vendo? É de Player De Baú De Devil Fruit Que não tem nenhuma no mapa Ou de Flor Que tem umas 3 aqui, ó 2 e só Aí tem o Auto Ride Você seleciona o Chip Seleciona a arma Seleciona pra ele comprar o Chip Liga o Kill Water Liga o Auto Awakening Só não faz muito rápido Não sei se ainda tá dando ban Se fizer muito rápido Então toma cuidado aí Testa no secundário primeiro Pra ver se tá dando ban Se fizer muito rápido E seja feliz aí na sua Ride Fazendo ela aí tranquilamente, tá? Tem o Devil Fruit Que é tipo Devil Fruit Sniper Tem como você comprar Tem como você Dropar ela Ou Dar Storage nela Ou comer Ou etc Tá ligado? Aí você seleciona aqui a fruta que você quer Sei lá Eu quero uma Venom Venom Deixa eu ver uma Venom Venom aqui Venom Venom Aí Ele vai ficar comprando essa fruta Ou achando Ele vai tentar achar essa fruta pra mim E se ele pegar essa fruta aqui Ou você liga aqui pra ele guardar Ou você liga pra ele comer Tem Pra ele comer a fruta E trocar de servidor Tá ligado? Tem todos os tipos aqui Pra ele dropar Pra ele já pegar todas as frutas Que é o Grab Fruit Que eu não recomendo vocês ligarem isso daqui E é basicamente isso, tá? Agora aqui tem o Shop Que é tipo Loja Né? Você vê a loja aqui Que você quer Comprar Tá ligado? Sei lá, mano Eu tenho só 800 mil aqui E eu quero O fragmento tem um milão Baita pobre Eu quero essa capa preta É, eu clico nela Ele vai comprar Ele não vai comprar porque eu já tenho, né? É como você também compra raça de Gol Ou de Ciborgue Raça de Gol? Como assim raça de Gol? É tipo o Tokyo Gol, é? Pelo que eu sei Só tem Mink Fishman Mas não entendi essas raças aqui não Tem o Tomoe Ring Que é esse meu Bagunho que eu tô usando Tá vendo aqui, ó? Aí tem como você comprar Que é 500 mil Tem aqui a espada do Swordman Hat Né? E tem todas as lojas aqui Tá ligado? Agora vamos passar pro Misk Que eu gosto de ligar aqui Basicamente Quase todas as funções, né? Que é o Dodge No Codown Soro No Codown Infinite Gap Que ele vai dar um boostzinho em você Tá ligado? Você pula infinito Você tem aquele Você tira o Codown Mas eu acho que aqui O Dodge E o Infinite Gap É só de celular Tá ligado? Também tem como você entrar aqui No time da Marinha Ou dos Piratas Mesmo se você já entrou em outro time Tem como você abrir de longe aqui Alguns Tabs Tipo meu inventário Uma loja Loja de fruta Fraga Aí você só clica Olha só Ele vai abrir aqui Tá vendo aí? Aí também tem o Reden All Codes Que ele vai pegar todos os códigos Só que ele não vai pegar Porque eu já peguei todos Possíveis Remove Lava Que é Tá ligado? O bagulho de vulcão lá Junto com a Ice Tem como você remover aquela lava Tá ligado? Aí você não toma dano, né? E o FPS Boost Seu PC ou celular For horroroso aí De ruim Tá ligado? Aí você só liga isso daqui E pronto E as configurações Que eu já mostrei pra vocês, né? O Auto Hack já vem ligado Então não mexo E os créditos Foi feitos pelos humanos aqui Beleza? É basicamente isso Deixa eu ver se eu consigo fazer O terceiro mundo aqui ainda Acho que não Eu tenho que finalizar A quest do Bartilo Ou é pegar a level Se eu não me engano Aí deixa eu só Deixar ela ligada aqui E olha só Vou mostrar o farm aqui pra vocês Olha isso, mano Ele faz muito barulho É muito alto o barulho Mas olha só o tanto Que ele tá farmando, velho Ele farma muito rápido Muito rápido E muito fácil mesmo E o script funciona, mano Do jeito que é pra funcionar Agora eu quero, sei lá Farmar algum boss Eu vou ligar aqui Auto-farmer o boss Tá vendo aí, ó Ele vai me teleportar lá Pra algum boss Que eu queira Que eu queira não, né? Todos aqui Eu acho que ele começa Do mais fraco Até o boss mais forte Acho que é o do Flamingo O boss mais forte Do segundo mar, né? Se eu tiver errado Vocês, mano Devem estar ficando Muito puto comigo agora, né? Mas posso fazer muita coisa, não Aí, tá vendo? Agora ele vai terminar aqui Tá vendo que ele vai Descer na vida bem fraquinho O ruim aqui também Que não tem o farm Não tem aquele farm Que não tem o master farm, né? Que devia ter Esse master farm aqui Que é pra ele farmar Mais triga aqui Da sua fruta É, faltam algumas funções Mas esse script aqui Já tá funcionando, velho Uma belezura pra você Tá vendo aí, ó Agora ele vai farmar aqui o O Diamond Que, velho Coitado dos meus ouvidos Ao ouvir isso daqui E também não tem o auto-skill Isso eu achei também Meio ruim, tá ligado? E não tem tantas funções Assim pra PVP Tá ligado? É mais pra você farmar bicho É, mais pra você farmar, tá ligado? Farmar qualquer coisa aqui Do que farmar player Usar pra PVP Esse script aqui Tá ligado? E bom Funcionando perfeitamente Vocês puderam ver aqui Ele só farmou dois bosses Porque provavelmente aqui Os outros já devem estar mortos Então É isso daí Não sei se ele pega a quest Acho que pega Mas é isso daí Beleza? Bom Funcionando perfeitamente O script aí, rapaziada Usem com sabedoria Tá? E é isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui 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 Fui